É mais um jogo de mudança de chip. É um bom jogo para o João Mário voltar a ser titular? Já não é titular, já há alguns jogos? É um bom jogo para todos os jogadores que tiverem a oportunidade de jogar amanhã. A equipe ainda não está fechada e os primeiros a saber são os jogadores. Para todos os jogadores que tiverem a oportunidade de jogar amanhã, darem uma boa resposta, como têm dado, independentemente de jogarem muito ou pouco, os jogadores que têm tido a oportunidade de jogar têm dado boas respostas. Depois cabe ao treinador tomar a decisão, em função daquilo que são as características do próprio jogo, em função das características dos jogadores, colocá-los ou não a jogar. Agora, aquilo que me apraz dizer é que, jogando muito ou jogando pouco, os jogadores têm dado resposta, inclusivamente daqueles, e nós temos consciência disso, que há jogadores que não têm tido tantos minutos como o desejariam, mas daquilo que tem sido a resposta que eles têm dado no treino, colocam-nos as tais boas dores de cabeça, que fazem com que o treinador, quando vá para casa a pensar, fico sempre a pensar naquilo que são as melhores soluções, porque os jogadores, de uma forma global, e todos eles têm dado boas respostas àquilo que têm sido as nossas propostas e as nossas ideias para o treino e para o jogo.